Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala pra vocês Milton Balof Hoje como é habitual, vou trazer mais uma forma de ganhar dinheiro na internet em Angola Sim, em Angola Não se esqueça de subscrever aqui o canal Dê um like no vídeo, que sabes que isso nos ajuda muito Mas antes, eu vou partilhar com vocês um sucesso absoluto Que é a nossa plataforma Milton Balof Exatamente isso O site miltonbalof.com dá a oportunidade de ganhar dinheiro na internet em Angola Sim, em Angola E veja aqui, em representação ao site miltonbalof.com Já somos mais de 100 mil inscritos É isso mesmo Você que segue a Milton Balof, segue também a Milton Balof Oficial É um sucesso absoluto Angola, Brasil, Portugal Obrigado a todos que seguem e trabalham conosco Segue aqui também, Milton Balof Oficial Com mais de 107 mil inscritos Vamos ver a plataforma Crie uma conta e ganhe dinheiro Isso Aqui tem provas de pagamento Esses são os pagamentos efetuados recentemente na plataforma Note que já foram pagos mais de 500 pessoas desde o lançamento em Angola Sim, é um sucesso absoluto no Brasil e Portugal E eu quero que você seja parte desse grande time Sim, se inscreva aqui no canal Milton Balof Oficial No Milton Balof, conto com vocês Mas hoje eu trago uma plataforma diferente Sim, esta aqui ArgonClick Mais uma forma de ganhares dinheiro na internet em Angola Pesquisou na Google? Clica aqui Como já é habitual Eu vou fazer passo a passo com vocês É assim que vocês gostam É assim que eu vos mimei E vou continuar nisso A plataforma em inglês Mas vocês sabem que podem traduzir Já fizemos inúmeras vezes Quem usa o Google Chrome Com o botão direito do rato Clica Vai traduzir Pronto A página está completamente em português Está aqui Seja pago para ver anúncios Sim Como membro Você será pago por cada clique De gerar navegando os anúncios do nosso patrocinador Como a maioria das Ele já diz aqui que a inscrição é gratuita A quantidade de pessoas registradas Enfim Está aqui Eles pagam 4 cêntimos por clique E 1 cêntimo por referência Só fazendo comparação Hamilton Balof paga muito mais por referência Sim Muito mais por referência Mas esse também é um modo de ganhar dinheiro na internet em Angola Saque mínimo Olha a coisa boa Com 2 cêntimos Tu consegues levantar dinheiro nesta plataforma Sim Está aqui Suporte profissional 7 dias por semana Quer dizer, todos os dias Não é? Está aqui Benefícios Está aqui Bem, esta é a plataforma nova Pode saber sobre eles Vamos traduzir Tudo isso aqui, né? Tu podes ler com mais cautela Mas como eu prometi Vamos fazer passo a passo juntos Porque é assim que vocês aprendem Eu vos mimei E vou continuar com esse mimo Subscreva aqui o canal Dê um like no vídeo Quando consigo Registro Então, nome de usuário Milton Balof E-mail Aqui cria uma senha Concorda com os termos Confirma que não é um robô Sim Isso é para evitar algoritmos Boots Que fazem Logins Tem sempre isso Criar conta Está aqui Sucesso Você registrou Agora pode fazer Login Ok Faça o login Vamos tentar Logar Senha Senha Nosso robô Entrada Esta é a interface Da ArgonClick Sim Olha aqui Esta é a conta Está aqui Vamos ver então Como é que você ganha Nesta plataforma Está aqui Zero moeda Tu ganhas coins Moedas, né? Zero moeda O balanço De moedas Zero cliques Vamos começar A ganhar dinheiro Passo a passo Juntos Subscreva aqui O canal Dê um like No vídeo Olha Ver anúncios Que é uma das formas De ganhar dinheiro Nesta plataforma Vamos clicar Note que ele diz Que tempo de visualização 15 segundos Este é um anúncio Este é outro Este é outro 10 segundos Vamos nesse Este Aqui Ok Vamos clicar Notou que temos Zero Zero Vamos lá Ok Olha a contagem Aqui abaixo Depois de contar Os 10 segundos Olha 6 menos 4 Aham 2 Prontos De zero Vamos atualizar Note Notou quanto é que veio No balanço Exatamente isso Vamos fazer outro Já tem 1.40 Né Vamos embora No outro A contagem aqui abaixo Vem aqui abaixo No centro Zero 5 menos 4 Né 1 Pronto Pronto Vamos aqui Atualizar Notou É assim que você ganha Nesta plataforma E eu vou te ensinar A arrecadar Um monte de dólares Em várias plataformas E tudo que eu penso É que você subscreva Aqui o canal Dê um like No vídeo Tem o Milton Balov Lembra que em representação A plataforma de ganhos Na internet Em Angola Tem a Milton Balov Oficial Subscreva lá também Dê um like No vídeo E por aí E por aí vai Vaz pegando Tem muitas tarefas O bom é que isso Tem muitas tarefas Que tu podes ganhar muito Contagem aqui Boa 6 menos 2 4 Tem 2,80 Vou atualizar Exatamente isso Exatamente isso Mas note que isso Não é dólares Não Não se engana Não são 4 dólares Não São 4 moedas Né Depois vamos ver Mais pra frente Né E tu podes fazer Todas essas tarefas Passo a passo Então Tem outra forma De ganhar aqui Por referência E vocês sabem Que a Milton Balov Também tem referência Convidar pessoas Pra se inscreverem E você ganhar Aqui Eles tem um banner A referência é esta Esta aqui Este é o link De referência Esta Esta aqui É pra quem tem sites Né Colocar um banner Como esse Este HTML Quem tiver site Pode ter um ganho maior Mete aí um anúncio No site dele E ganha Isso mesmo E ganha Copia essa referência Cole nas tuas redes sociais E diz Olha amigo Se inscreva aqui Pra ganhar dinheiro E quem se inscrever Por esse teu link Tu ganhas Isso mesmo E a plataforma Logo no começo Mostrou Quanto é que você ganha Por indicações Né Então Está ali Esta é mais uma Plataforma De ganhar dinheiro Na internet Diangola Mas vamos Para o meio De saque Withdraw Aqui Clicou Está aqui Tu podes sacar Pay Perfect money First pay Pronto Está aqui Tu precisas De 120 Moedas Aqui tem 4 Para fazer O teu saque Isso mesmo O teu saque E essas são as formas De levantamento Sim Então Tudo que eu peço Para vocês É curtirem o vídeo E subscreverem O canal Conto com vocês E não se esqueçam Também de visitar O site MiltonBalovo.com Você que quer Ganhar dinheiro Na internet Em Angola Por links De referências E links Encurtados Esse é o site Falou para vocês Milton Balovo